Amigos, bom dia. Antes de entrar no tema desta conferência, uma reflexão. Pode-se avaliar o poder de intensidade da luz de um farol, quando apesar de mergulhado nas mais espessas névoas, suas cintilações são vistas de grande distância, tendécimas são as névoas afetivas e de preocupações apriorísticas diante das cintilações da pessoa de Jesus Cristo, as mais densas que existem na humanidade. Em torno desta luz, colocou-se tudo quanto de ódio e de paixão existe no mundo. Mas, amigos, se apesar de toda esta cerração da inteligência, ainda se percebem cintilações de luz intensa, podemos descobrir o poder intrínseco da luz que Jesus encerra. Amigos, vejamos agora o que sabem sobre Jesus Cristo, os que abertamente negam ser ele filho de Deus, mas que, obrigados pela ciência, não pode deixar de admitir inegável valor histórico as fontes de seu estudo. Vejamos que conceito formou a ciência racionalista sobre Jesus Cristo. A ciência eles não admitem, senão a ciência racionalista. Pois bem, pois bem, diante desses homens de critério único e exclusivo, racionalista, materialista, como parece a pessoa de Jesus Cristo, estudada por eles de acordo com sua técnica, ouçamos este dia que eles nos digam quem é Jesus Cristo segundo a ciência, segundo a sua ciência. Voltamos, ou conseguinte, ver perante a ciência racionalista, pura, perante a refinada, supercrítica, perante os que a priori, a priori, dizem ser impossível a existência de um homem Deus, o que opina essa mesma ciência sobre Jesus Cristo. Não propunha argumentos aos que dependem, a priori, ser impossível um homem de Deus. Cegos, por seus princípios, negam tudo quanto existe de divindade. Que há testemunhos que são autênticos, negam-no a priori. Para esses, precisamente, para esses, quem é Jesus Cristo? Esta, este, dia, vamos ouvi-los. Se eu, senhores, amigos, vos submetesse este dia às conclusões a que essas investigações chegaram sobre Jesus Cristo e, confiado em minha memória, as repetisse aqui, esperaria que todos nelas crescem, não duvidando de minha veracidade. Mas, amigos, agradecendo-vos essa confiança em minhas citações, não procederei dessa forma. Minha memória talvez trocasse palavras que modificariam as ideias dos textos que iria citar. Ou, talvez, algum de meus ouvintes pudesse ser assaltado pela dúvida quanto à completa fidelidade das citações. Por isso, amigos, para minha tranquilidade absoluta e para a plena garantia de todos, vou, este dia, lê-vos textualmente as conclusões sobre a pessoa de Jesus Cristo dos investigadores racionalistas. E dos investigadores racionalistas, corifeus e chefes de escolas, figuras, portanto, da primeira grandeza, de tal grandeza e de tal absoluta conclusão científica. Não vou citar esses arlequins da ciência, esses falsificadores que se cobrem com a capa rasgada, que não é ciência, mas mero teletantismo. O arlequim é para o café, para o jornal. Os que estudam como a concebem a Jesus Cristo, quando o estudam. E eu, amigos, não considero estudo comprar por cem reais um livro e devorá-lo numa noite. Não. Estudo aquele que domina o grego, o hebraico. Considero capacitado para esse estudo que conhece bem a filosofia, o manuseado de todas as biografias referentes a esta matéria e aquele que, assim preparado, dedica a existência ao estudo. E esses, amigos, que dizem de Jesus Cristo. Jesus, para Renan, com seu perfeito idealismo, é a mais alta regra da vida, a mais destacada e a mais virtuosa. Ele criou o mundo das almas puras, onde se encontram o que em vão se pede, a terra, a perfeita nobreza dos filhos de Deus, a santidade consumada, a total abstração, das mazelas do mundo, a liberdade, enfim. Jesus Cristo é de uma clareza de inteligência, de uma penetração de espírito tão profundo, de uma elevação de ideias tão sublime, que, para Renan, criou o ensinamento prático mais belo que a humanidade recebeu. Ele concebeu, continua Renan, a verdadeira cidade de Deus, a verdadeira paligenésia, o sermão da montanha, a apoteose do fraco, o amor do povo, o gosto do pobre, A reabilitação de tudo quanto é humilde e verdadeiro e simples. Esta reabilitação, ele a fez como artista incomparável, com caracteres que durarão eternamente. Cada um de nós lhe é devedor do que tiver em si melhor. Sente-se por tudo, escreve Luiz Si, o apóstolo tamordenista, em seu discurso de Jesus, em seus atos, em suas dores, não sei que divino que eleva Jesus Cristo, não somente por sobre a humanidade ordinária, mas também por sobre o mais seleto da humanidade. Para Luiz Si, a obra de Jesus Cristo, o cristianismo representa incontestavelmente o maior e mais feliz esforço até agora realizado para elevar moralmente a humanidade. E o chefe do racionalismo alemão, o renomado professor Hanark, que escreve de Jesus Cristo para Hanark, a grandeza e a força da pregação de Jesus estão em que ela é, ao mesmo tempo, tão simples e tão rica, tão simples, que está encerrada em cada um dos seus pensamentos fundamentais. Por ela, expressados, tão rico, que cada um dos seus pensamentos parece inesgotável de suas sentenças e parábolas. Atenção, amigos, se Hanark, com a preparação científica que possuía, reconhece que, embora estudando-as a fundo, não crê haver chegado ao âmago das sentenças e parábolas de Jesus Cristo, que dirá o diletante. E prossegue Hanark. Foi Jesus Cristo quem pôs à luz pela primeira vez o valor de cada alma e ninguém pode desfazer o que ele fez, qualquer que seja a atitude que diante de Cristo se adote. Não não se pode deixar de reconhecer que na história foi ele quem levou a humanidade a esta altura. Quem se esforçar em conhecer aquele que trouxe o Evangelho testemunhará que aqui o Divino apareceu com a pureza com que é possível aparecer na Terra, disse Hanark. Diante da perfeição moral da paz harmônica, da conduta delicada, serena, claríssima e plena de humildade, majestade de Jesus Cristo, exclama Hanark. que prova de intensa paz e de certeza. Ah, quisera ter aqui uns psicólogos profundos que me dissessem o que pensam do homem que saiba ter paz na alma e paz serena, paz de domínio, paz de tranquilidade, apesar de todas as torturas, de todos os ódios, de todos os tormentos, inclusive o da crucificação na cruz. Espanta, amigos, de um só sabemos haver unido a humanidade mais profunda e a pureza de vontade mais completa com a pretensão de ser mais que todos os profetas que existiram antes dele. Acrescenta Hanark. Hanark. Ouçamos o Ernalyn. O desconcertante em Jesus é que ele tinha consciência de ser mais que um homem, conservando, contudo, a mais profunda humildade diante de Deus. É totalmente impossível representar-se uma vida espiritual como a de Jesus Cristo. tal é a percepção que na ordem intelectual e moral encontram Jesus Cristo os mesmos que não se reconhecem à divindade que Tígel confessa ao vê-lo tão superior aos demais homens. Eles queriam ter a Jesus por divino em certo sentido. Ele seria Deus à maneira de um sacerdote, de um representante, à manifestação carnal do que Deus significa para nós. Jesus seria o mais semelhante a Deus entre os homens. Foi o que escreveu recentemente J. Midreton Moury dizendo que Jesus é o mais divino dos homens. Para Auguste Sebatière o pai do mordenismo francês Jesus Cristo é a alma mais bela que jamais existiu. Sincera pura que conseguiu elevar-se à altura a que nunca o homem poderá atingir. Houve, amigos, na América um homem que empregou toda a força de sua oratória e de sua ciência em retirar de Jesus Cristo ou? Não.